Lembrando também que meu pai deu Voyage, pegou mais esses dois carros e voltou R$3.000 pro rapaz. Aquele Voyage novinho, pegou esses dois aqui, meu pai deve estar, ó. E o outro então, que é o irmão do Poletti, que é o Goleta, é um Gol Quadrado 92, branco. Eu amo trabalhar com tinta branca, eu trabalhei no Uni, gostei bastante, achei bem fácil trabalhar, o resultado fica assim incrível, porque quando o carro tá encardido e joga aquela tinta branca, gente, dá toda a diferença. Aí é o motorzinho CHT, esse motor aqui parece que tá mais limpo. Mentira! Vou mostrar o funcionamento também. Aqui, mal de Vox, esse reservatório sempre está quebrado, sempre, sempre. Bora lá ligar ele. Esse volante aqui é super original, com essa manopla, faz toda a diferença, só que não. Vamos lá. Olha o barulho, tá bem bonito também. Tá sem fogo de teto. O banco também tá bem feio. Mas o barulho tá bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala galera, Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez do nosso goleto. Fala galera, Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez do nosso goleto. Fala galera, Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez do nosso goleto. Fala galera, Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez do nosso goleto. Fala galera, Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez do nosso goleto. Fala galera, deixa eu mostrar para o pessoal. Vamos trazer aqui o original, só que ele está todo detonado, todo, todo, todo. Sujo para variar, lasqueiro. Olha só, esse tecido aqui é o mesmo do forro de porta, então é o original. Mas olha só, ele está acabado. Depois vou tentar tirar essa capa de vocês, é melhor. Nossa, está rasgado. Rasgado não, ele está decompondo. É. Aí, olha o que acontece. Esse banco aqui, olha, da passageira do motorista, é do bolinho mais novo. Aí vamos ver o que a gente faz. Não é o original, mas é bem confortável. Então, não sei, vamos pensar aí. Qual que é a bolo, Kim? O que você achou aí? A data dele? 10 de agosto de 1992. Para quem não sabe, 92 é o ano do Henrique. Então, esse carro fez 30 anos desse ano. Nossa, esse carro está velho. Esse carro está novinho, hein? Não preciso nem arrumar, que carro está bom. Não sei, né? Porque eu sou novinho, o Luque é novinho e o Henrique é trintão. Ah, trintão é novo. Trintão é novo. Estou brincando. Eu não gosto de falar isso. Quantos anos você tem em Fagá? 21. Por falar em idade, a Dayane fez aniversário agora do sábado passado. Hoje é 10 de dezembro. 24, né, Dayane? Inclusive, é por isso que eu estou trabalhando de chinelo. Olha só. Machucou, Dayane? Machuquei o dedo, porque fica aí pirulitando a noite inteira, machucou o pé. Mas tá bom, não consegui cortar a botina hoje. Ô Luquim, sobrou bolo de aniversário, daqui a pouco a gente vai lá comer bolo. Sobrou bexiga também, a gente podia enfeitar o cenário hoje. De novo? Agora, pessoal, é aquela hora que a gente vai ver. Tem podre ou não, é aquela hora apreensiva. Só tirar o cartete pra descobrir. Tomara que não, né, Lu? Ah, eu acho que não. Mas o pessoal comentou, Vox, o túnel tá trancado. Então vamos ver se realmente... Não, porque a festa é de novo. Tá só com ferrugem, então é dar tempo de tratar antes de virar buraco. Nossa, tá excelente. Eu nunca vi um Vox com sualho tão bom, sério. Tudo certinho, nenhum remendo, nenhum quebrado, nenhum furado. Só enferrujado. Só um pouquinho de ferrugem, mas esse aqui a gente overte. Olha aqui, Luca, de fora a fora a caixa de air. Mas, tipo, não tá furado. Deu uma... Deu uma despregada aqui, mas tá fácil. Em vista de outros, tá fácil. Aqui, a caixa roda aqui, ó. A parte interna da caixa roda inteira. Tá tranquilo. Tá tudo muito inteiro, graças a Deus. Então vai ser só aqui mesmo. Só na junta da caixa de ar com a sualho que deu uma brecha. O túnel. Vamos ver o túnel. Tá tranquilo também. Tá vendo, pessoal? Vocês falam que no filme o túnel. Essa separação aí é de fábrica mesmo ali. Você lembra do Voyage? Ele tava quase abrindo no meio, né? Quase não. Voyage perdeu a frente na vinda pra cá, né? A gente teve que soldar tudo. Eita, que Deus dá! Vamos pra um carro e o que, Lucas? Tô vendo terreno. Muito terreno, né, Luquinho? Tchau. 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 Pessoal, então o carro aqui desmontado, os para-choques. Um para-lama que a gente vai ter aqui fazer um reparo. Faróis, lanternas. Os para-choques estavam com arame pra variar. Eu acho que eu peguei todo o voo que eu já peguei tem arame no para-choque. É de lei. E galera, até aqui tá sujo. Mas não tanto quanto o irmão dele, que é o Poletti. Bem tranquilo em vista, olha só dentro. Tá bem limpinho ali dentro. É mais ali no para-lama mesmo, olha só. Essa parte aqui do para-choque também. Tem uma terrinha. Mas não é aquela lama grudada que eu tava no Poletti. Olha só o motor. A gente também vai jogar uma aguinha aqui. E agora, como eu falei, vou jogar uma água nele com uma lavadora de alta pressão pra deixar bem limpinho aqui pra gente começar os trabalhos nele. Quero só ver como ele vai ficar limpo. Já tô curiosa pra ver. Vai que a pintura tá boa e tá só sujo. Que eu acho difícil, né? Mas bora então jogar aqui uma lavadora de alta pressão. Tirar todo esse barro e ver o que a gente faz. Mas antes, já se inscreva aqui pra não a gente bater a nossa MESA 200 carros. Bora! É isso aí. Tchau, gente! Olha, ele é surfista, olha, está vendo, olha, esse aí não é não, o outro surfista E a peça nada Se inscreva no canal 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 E o Henrique colocou aqui Um pedaço de pau É uma escora igual a escoralagem Até a cola a gente já passou Até ela secar Então a gente colocou aqui Essa escora até que seca Pra não precisar aplicar massa no teto E daí é genial Esse barulho aqui tá tendo bastante de obra O que tá tendo aqui na casa Então até que acaba Vai tendo essas Conturbações aí Isso, é normal Mas tá bom Tá ótimo E o goleto tá todo vapor Bora ver aí o próximo passo E aí 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 Aí pessoal Passei aqui ó Um convertidor de ferrugem Por todo o sualho Ali também no porta-malo No banco traseiro E Onde fica aqui o paralama Dianteiro Passei todo o convertidor aqui Porque Esse produto Converte a ferrugem Pra fundo de pintura E a pintura protege Contra as novas ferrugem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conseguimos tirar toda a nervura ali com aquela pontinha mais reta do martelo. Gente, foi incrível, sério. Só de ter diminuído aquele tom de massa eu fiquei bem feliz. Mas ainda vai um pouquinho aqui só pra nivelar, mas já diminuiu sim muito. Então bora terminar aqui de alinhar o paralã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Acelera. Funcionamento redondo. A lenta dele está toque. Vamos lá. Não sabe fazer controle, teve que puxar freio de mão. Ô Lu, ô Lu, ô Lu, se não for dar a conta eu vou. Agora foi esse. Aê, a maciotinha. A embreagem dele é muito arco, meu carro é baixinho. Só pra lembrar vocês aí, motorzinho CHT 1.6 a Alfa. Só quem não nega a partida assim, eu digo, não, eu posso demonstrar algum dia, né, Luca? Não, não. Não, não. Não. Tá? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí pessoal, então aqui os lixamentos, ok, a gente vai fazer um polimento assim com menos etapas, passamos a lixa aí 2000 e 2500, olha só como ficou. Legendas Pedro Negri 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 O goleta tá ficando bom também, tá ficando capricho, mas sei lá, viu, o polete tá mais bonito. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aí pessoal, estão bancos aqui lavados, porque infelizmente vamos ter que usar esses bancos mesmo. Parece que esse banco aqui, pelo que meu pai falou, é do G4. Eu preciso trabalhar isso em mim, porque tudo que não é do carro pra mim já não serve, mas hoje não tem opção. Então pelo menos já deixei eles bem limpinhos aqui, tá secando no sol. E vamos ter que colocar capas no banco. Eu tenho um certo preconceito com capas no banco, mas vamos pensar mesmo que o tipo vai ficar bom. Mas enquanto isso, pessoal, enquanto seca ali, vamos então fazer o forro de teto. Tão destemido forro de teto. Nunca fiz, tô com medo. O Henrique já fez o forro do Fusca. Já. E deu certo. Não ficou profissional, mas passa. Esse é o meu medo. Vamos lá ver como vai ficar. Bora. Ó, galera. Pra nossa sorte, pra vocês entenderem, o goleto já veio sem forro de teto. Ou seja, não tinha essas varetas. Mas uns tempos atrás meu pai tava com uma parati doadora. Aí meu pai usou a cabeça e pegou as varetinhas assim de teto. Porque isso aqui é bem difícil de achar. Eu acho que nem acho pra falar a verdade. Então já temos uma parte que deu certo aí. Pelo que eu pesquisei, a gente tem que começar de frente pra trás. Começar aqui com, né, essas varetinhas. E depois vim colar na bordinha. Tô com medo? Vamos ver se vai dar certo. Bora. Aí, pessoal, a primeira impressão, confesso que assusta. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, tá um pouco murcho. A gente colocou todas as varetas aí nos lugares que prende aqui no forro. Lembra que esse forro aqui é da cor salpicado, acho que é assim que fala. E tá bem murcho. O que vamos ter que fazer agora? Usar soprador térmico pra deixar esse corvinho, é corvinho isso, né, Henrique? Vareta aqui. Mais maleável e vim puxando e colando aqui nas bordas, né? E esticando, né? É, tem que esticar. Vai puxando a vareta aqui, vai puxando pra cá aqui. Agora é ajustar, né? Ficar reto o negócio, né? Meu Deus, tomara que fique bom. Tomara que fique bom. Bora lá, então. Que medo. Aí, pessoal, lembrando que na última vareta aqui, ó. Tem uns grampinhos aqui, ó. Um aqui e o outro lá atrás. Vou marcar lá pra vocês, vejam. E vai ter que prender a varinha. A varinha. E segura a varinha pra fazer esse desenho atrás aqui, ó. Por isso que a gente tava achando estranho o teto vir direto aqui na borda da borracha, né, Bec? A gente quase esqueceu desses grampinhos aqui. Tem esses grampinhos pra segurar o acabamento do forro aqui. Isso aí, gente, ó. Tá no final. Agora vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, pessoal, anoitecendo por aqui. E só agora conseguimos finalizar o forro de teto. Já colocamos as colinas pretas e também as borrachas ali da porta, porque senão descola, né? Então agora a gente tem que colocar os vidros. Até que pela primeira vez e sem experiência, passa. Gostei bastante. Agora aqui é só colocar a quebra-sol, né? A luz de cortesia. Bora dar continuidade. E aí E aí É, galera, até que eu tô me surpreendendo muito aqui com o interior do goleto. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Já coloquei aqui o carpete, os tapetes. Os tapetes tive que comprar, né? Não tinha. Coloquei aqui o console. O painel, vou fazer uma limpeza agora. Cintos. Coloquei aqui o forro de porta traseira. Vou colocar nas portas dianteiras ainda. Pessoal, vocês viram aí que eu troquei o volante também, né? A gente achou aqui nas bagunças do meu pai que tava um volante, sim. Horrível. Não tava combinando. A gente torcou lá com o take aí, pessoal. Vê que volante que tava. Manopla também troquei. Tava uma bem estranha. Ela era meio que transparente aqui. Nada a ver. É, pessoal. Agora é fazer uma limpeza no painel e instalar os bancos. Eu acabei de colocar a capa. Eu não sei se eu gostei, mas é o que temos pra hoje. Vou mostrar aí pra vocês. Bora! Então, pessoal do vidros, limpinhos. O poçarino tá tacado. Pessoal, enquanto os vidros aqui secam, vou perder tempo não. Já vou pra outra etapa aqui do goleta. O Luquim vai me ajudar aqui a tirar as rodas pra gente dar um talento nas rodas. A gente tava em dúvida entre essa roda aqui de liga ou a de ferro. A mais pedido foi essa e a gente vai dar um grau nela. Que cor que a gente vai pintar, pessoal? O que vocês acham? Bora lá! É, pessoal. O goleta, então, tá suspenso aqui. Na frente ele tá com os cavaletes. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Tchau. 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 O que tá preparando a tinta aqui pra mim? Tinta duco, pessoal, ó. Prata para rodas. Indico muito vocês pintarem a roda com duco que fica bem bonito, que dá aspecto metalizado. Então, já falei a cor que vai ser. Vai ser prata. Vamos ver como vai ficar. Bora. Tinta duco. Tinta duco. E aí, pessoal, estão rodas aqui pintadas e colocadas no lugar novamente. E eu me surpreendi com a cor da tinta. Lembrando que eu usei tinta duco. Eu imaginei que seria um prata mais claro, assim, mais, sei lá, mais arregalado. Mas ficou meio que um grafite. Mas eu acho que o carro ficou tão bonito nesse tom de tinta, olha. Eu gostei muito. O que vocês acharam? Comenta aí, pessoal. Agora, o próximo passo, colocar os vidros. Reta final aqui no Projeto Goleta. Bora. É isso aí, pessoal. Vamos colocar os vidros instalados. Olha só que bonito ficou. A gente esquece como que fica do carro sem o vidro, hein? Estão colocados. Vocês viram que foram bem fáceis. A gente só passou uma cordinha aqui na borracha e foi puxando pra borracha cair na canaleta do carro. Para-brisa foi a mesma coisa. A gente já tá craque nisso, porque a maioria dos carros sai assim, né, Henrique? Com pressão. É poucos carros colados que a gente pegou. É poucos é assim de pressão, a gente pôr a cordinha e puxar. Verdade. É poucos carros. Galera, o mês de janeiro bom pra chover. Não tem base. Coloquei o carro aqui pra fora da cobertura pra mostrar os detalhes melhor e caiu um chuvão. A hora já parou, já dá pra mostrar certinho. O carro tá todo molhado. O que eu mais surpreendi nos trabalhos de hoje foram as rodas, com certeza. Vocês pedirem pra pintar de prata. Pessoal, vocês acertaram assim, em cheio. Ficou muito bonito. Passamos aqui um pretinho. Sério, essa roda deu um destaque muito bonito no gol. Acho que onde ele chegar, a primeira coisa que eu fiz roda, ele vai ser as rodas. A primeira coisa que eu fiz roda, ele vai ser as rodas. Então pessoal, só recapitulando. Isso aqui é um Gol CL CHT 1.6 a álcool. Pintamos ele com branco geado, tinta PU. Esse carro aqui é do meu pai, tanto ele quanto o Palio, que a gente chama de Polete. Goleta e Polete. Os dois é do meu pai. Não sei o que ele vai fazer. Diz que não vai vender, né? Mas eu duvido. Com certeza vai vender sim. Se eu trazer o Goleta novamente, vai ser pra um upgrade de filmes ou então um up no motor. Mas a reforma em si já tá pronta. Ele ficou muito bonito, pessoal. Muito bonito. Por mais que essa reforma aqui não teve o final como eu gostaria, assim, realmente, né? Porque eu falei pra vocês aí que o orçamento acabou bem no final da reforma. Porque foram reformas de dois projetos em dois meses. Então foi muito trabalho em curto espaço de tempo. Mas eu tentei caprichar o máximo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu gostei também. Sério, tô muito feliz. Muito feliz mesmo, porque o Goleta ficou top. Gostou? Gostou? Qual ficou melhor, pai? Eu acho que... Não, mas qual você gostou mais? O Gol ou o Palio? Gostou igual. Aprovado então, né, pai? Chique. Coloquei aqui pra fora pra mostrar os detalhes na luz do dia, assim. Cal água. Então, galera, o vídeo é esse. Espero muito que tenham gostado, muito mesmo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva. Mande esse vídeo pro amigo, que isso me ajuda demais. Me segue lá no Instagram também, tá aqui na descrição. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho